Não sei o que é pior, 11 anos de GTA V, 11 anos de GTA V Ou lembrar que GTA V em apenas 24 horas fez 800 milhões de dólares há 11 anos Irmão, irmão, GTA VI vai fazer 1 bilhão de dólares, no mínimo em 24 horas Em um dia, em um dia, a Rockstar vai fazer 1 bilhão, no mínimo Já pensou, a Rockstar faz 2 bilhões de dólares em 24 horas Mano, é muito dinheiro, isso é louco Um dos jogos mais vendidos e avaliados de todos os tempos Eu acho que isso é super faturamento, assim Eu acho que o GTA V é super estimado, a história é boa É, mas pra mim, pessoalmente, não é melhor do que GTA IV Mesmo tendo 3 protagonistas O 4, pra mim, é infinitamente melhor Defeito do 4, que não é online E também acho que já passou da hora da gente ter um GTA IV remaster Aí pra Playstation 5, Xbox e PC e Nintendo Switch, minha opinião Lembrando que o GTA V foi lançado em 17 de setembro de 2013 Para Playstation 3 e Xbox 360 Era um jogo online para Playstation 3 e Xbox Mas depois que saiu pra Playstation 4 e Xbox One Ele perdeu o recurso de online no Playstation 3 e Xbox Dizendo que o videogame não suportaria rodar o jogo de modo online Ah tá, ah tá Um dos jogos mais vendidos 200 milhões de cópias vendidas em todo o mundo Minecraft tem vendido ali 300 milhões de cópias em todo o mundo Mas não ganha do jogo que vende pra véio, pra novo, pra aposentado, pra trabalhador Pra mendigo, pra vagabundo, pra pai, mãe, criança ou qualquer um Que é o Tetris, né O Tetris é o jogo mais vendido do planeta Terra Não é quanto dinheiro ele fez É o que mais vendeu é o Tetris Ponto, acabou O GTA V tá disponível no PC Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S e Series X Vou além A Rockstar está perdendo o maior montante de dinheiro no planeta Terra Isso aqui deveria estar disponível no Nintendo Switch GTA V modo história É porque eles querem online no Nintendo Switch Se o GTA V saísse no Nintendo Switch hoje Só o modo história Irmão Irmão Ia vender no mínimo 50 milhões de cópias no primeiro ano Eu aposto o quanto você quiser Se esse jogo rodou no Playstation 3 E no Xbox 360 Rodaria facilmente no Nintendo Switch Muito obrigado